Limpar a Dreamwear. A estrutura, as almofadas de gel, a conexão do topo. O suporte giratório e o arnês da Dreamwear Gel Pillows antes da primeira utilização é muito importante. Para desmontar, liberte as patilhas do arnês e puxe as correias pelas ranhuras da estrutura da máscara. Desaperte as tiras e remova as proteções de tecido. Separe o suporte giratório da conexão do topo. Puxe a conexão para fora da parte superior da estrutura. Finalmente, separe a peça de apoio da estrutura da máscara. Lave diariamente, à mão, as peças que não sejam de tecido, a peça de apoio da máscara, a estrutura da máscara, a conexão do topo e o suporte giratório, em água morna, com detergente da louça líquido e não abrasivo. Mergulhe as peças e examine-as para garantir que não existem bolhas de ar. Passe as peças lavadas por água abundante. Deixe-as secar completamente ao ar antes de as utilizar. Além da lavagem à mão, pode colocar a máscara na prateleira superior da máquina de lavar louça para uma limpeza semanal. Escolha detergentes não abrasivos e utilize o ciclo de secagem a ar seco. O arnês e as proteções de tecido devem ser lavados à mão semanalmente com detergente da louça não abrasivo. Depois de limpas, estenda as peças lavadas de tecido molhado ou pendure-as para secar. Não as coloque na máquina de secar roupa. Inspecione regularmente a máscara quanto a sinais de danos ou desgaste, como fissuras ou rasgões. Elimine e substitua as peças conforme necessário. Para voltar a montar a máscara Dreamwear, alinhe os triângulos da peça de apoio e da estrutura. Repare que a abertura da peça de apoio e da estrutura tem um formato semelhante. Pressione a peça de apoio da máscara contra a estrutura até encaixar com o estalido. Insira a conexão do topo na parte superior da estrutura da máscara. Empurre o suporte giratório contra a conexão do topo. Mais uma vez, deverá ouvir um estalido ao encaixar. Envolva a estrutura da máscara com as proteções de tecido opcionais, de forma a que as costuras fiquem para fora, afastadas do rosto. Pressione as tiras uma contra a outra para prender as proteções. Depois, passe as patilhas do arnês pelas ranhuras da estrutura da máscara e dobre-as para trás. Quando estiver corretamente montada, o logótipo da Philips fica de fora, virado para cima. Inovation NU Philips Respironics Pressione as tiras um múlbriquen Pressione as tiras de água Múlbriquen